Olá, meu nome é Soraya, sou psicóloga e Master Coach, idealizadora do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Emocional e Coaching. Estou aqui hoje para mais um programa Superação. O tema do programa de hoje é mal humor. Eu estou falando com você. Você que é aquela pessoa mal humorada, aquela pessoa que reclama de tudo, que está sempre de cara fechada. E eu vou te dizer uma coisa, o mal humor é contagioso. Ele contagia tanto as pessoas que estão à sua volta, quanto as situações que estão à sua volta. Muitas vezes você é uma pessoa mal humorada e aí tudo dá errado. E aí as pessoas ao seu lado também estão de cara feia. E aí você fica mais mal humorado ainda, porque você pensa, Nossa, mas tudo dá errado. Então eu tenho que ficar mal humorado mesmo. Porque aquela pessoa que está ali está com cara feia, aquela pessoa chata. E você não percebe que o mal humor está vindo de você. Que aquela energia negativa, aquela energia ruim, está vindo de você. E você está contagiando e contaminando as pessoas que estão à sua volta e o ambiente em que você vive. E eu vou te dizer uma coisa. É muito difícil conviver com pessoas assim. Porque às vezes a pessoa vem com toda alegria, com toda... E ela não consegue te contagiar de tanto mal humor, de tantas coisas negativas, energias negativas que tem dentro de você. E você acha que você está fazendo mal pra quem? Você está fazendo mal pra você. E infelizmente, para as pessoas que você mais ama, que convivem com você. E isso é muito difícil. E pode ser que lá na frente você fale, eu não tenho amigos, eu não tenho pessoas que querem ficar comigo. E você se vitimiza. E você coloca a culpa no outro. Presta atenção em você. Que tipo de energias você emana pras pessoas? Você é uma pessoa mal humorada. Quem é que vai querer ficar do seu lado? Como é que as coisas vão dar certo pra você na sua vida? Se tudo que você olha é de uma forma negativa. Só que a alegria também é contagiosa. Ah, Soraya, eu não consigo. Eu tento, não consigo. Começa a mudar. A sua estrutura. O seu corpo. Começa a se abrir mais. Coloque um brilho nos seus olhos. Um sorriso nos seus lábios. Ande com a cabeça reta, erguida. Passe a assistir coisas que te tragam uma motivação. Porque às vezes você não tem uma estrutura. Você não consegue com que essa alegria venha de dentro de você. Então, começa fazendo com que essa alegria venha de fora. Inicialmente. Começa a conviver com pessoas mais humoradas. Começa a sorrir mais, a cumprimentar mais as pessoas. E você vai percebendo que aos poucos isso vai se incorporando, introjetando dentro da sua estrutura. E aí, quem sabe, você possa mudar um pouquinho a sua forma de se comunicar com o mundo. Porque está fazendo mal pra você. Está fazendo mal pras pessoas que você mais ama. E é muito chato conviver com uma pessoa mal humorada. E às vezes as pessoas estão do seu lado porque de fato elas te amam. Eu sei que são duras essas palavras. Mas é algo pra você de fato pensar e refletir. Nos vemos no próximo programa Superação. Tchau, tchau. Espero que você esteja gostando aí das dicas que estou trazendo no programa Superação. E você também pode participar enviando temas, sugestões que façam sentido aí. Que eu possa falar aqui no programa. Você pode enviar neste endereço aqui que está aparecendo abaixo. Se você quiser informações sobre os treinamentos do Instituto, também você pode entrar no site que vai aparecer aqui abaixo. E curta, compartilhe. Vamos fazer deste mundo um mundo melhor. Vamos fazer deste mundo um mundo de pessoas que superem, que sejam resilientes. Ok? Tchau, tchau.